Música Quarta-feira, 18 de abril, os trabalhadores em educação ocupam a Assembleia Legislativa da Bahia. Mais de 100 pessoas indignadas com o governo do Estado e com os deputados estaduais resolveram ocupar de forma pacífica um salão da Assembleia Legislativa. Nós estamos ocupando a Assembleia Legislativa de forma pacífica, combinada inclusive com a polícia militar. Naquela semana, os deputados estaduais votaram um projeto de lei que acaba com alguns benefícios conquistados por esses professores. De lá pra cá, já são 20 dias sem conforto de suas casas em prol da luta pelo piso. Muitos destes educadores estão desde o primeiro dia e por isso são chamados de heróis da resistência. Como é o caso de Denise dos Santos e Raul França. E nós estamos aqui desde o início, eu e ele, firmes e fortes. E se necessário for, a gente fica mais tempo ainda, porque a luta é válida. Eu acho que com a união de todos que a gente pode conseguir o nosso objetivo. Então eu conclamo a todos que venham pra aqui acampar também com a gente. E nós estamos aqui não só pelo piso, ensino e pelo acordo, mas também por melhores condições de ensino. Porque eu acho que a educação é mais do que o salário. A educação é um conjunto de benefícios que a gente deve conquistar. E pra isso a gente tem que lutar. Nem que seja necessário passar mais tempos aqui, a gente fica. Temos força suficiente pra nós mantermos na greve. Não vamos abrir mão de nossos direitos, de toda a classe, inclusive nacional. A ocupação que marca a greve dos professores na Bahia vai continuar até que o governo reabra as negociações com a categoria. O próximo caráterismo tem sido aplicado nos últimos anos.